Música Bem vindo ao canal Pierre Gambias Galerinha Mais um vídeo sobre a fragmentadora Um equipamento muito bacana que eu gostei muito Nesse vídeo aqui eu vou falar para você Dos dois modelos principais Tipo de corte, tem aqueles que cortam com tiras Como vocês vão ver aí na imagem E também aqueles que cortam Picadinho, bem quadradinho Inclusive, num dia que eu fiz um vídeo Galerinha dessa que corta picadinho Eu a estranhei, porque a minha não estava cortando picadinho Ela estava cortando, como vocês estão vendo aí Está vendo? Todo bagunçado, não era picadinho Mas essa fragmentadora que vocês estão vendo Ela corta picadinho, eu estranhei bastante Então, quando eu fui mexer nela Galerinha, eu descobri qual foi o motivo Até eu fiz uma pergunta, né? Se alguém sabia o motivo dela não cortar aí Em pedacinhos pequenos Eu até estranhei Galerinha, o que é que eu fiz? Eu tive que fazer um corte aí Para me aumentar Bom, galerinha, ó Já tirei aqui O que é que eu já fiz aqui, galerinha, ó? Eu cortei aqui, está vendo? Eu fiz um corte nessa parte aqui, ó Por quê? Porque ela é fininha, ó Só cabe papelão, papel Então eu fiz esse corte, né? Para botar, ó Mais materiais grandes, né? Vocês vão ver ela triturando aqui Beleza, galerinha? E agora Por que que ela estava cortando de forma diferente? Galerinha Olha as imagens aí Eu fui tentar, né? Para fazer esse corte aqui, ó Para fazer esse corte aqui, está vendo? Nessa chapa aqui, ó Eu tive que desmontar essa parte Então quando eu desmontei Eu tive também que tirar todas essas lâminas aqui, ó E aí o que é que eu percebi? Eu percebi que essas lâminas estavam todas erradas Todas colocadas erradas, né? São duas, ó Observe que elas têm, ó Tipo um gancho, está vendo? Elas era para estar assim, ó Tipo um gancho É para estar assim, ó Tipo um gancho Eu já modifiquei, ó Está vendo? Tipo um gancho Em forma de caracol, né? Para ir triturando o papel Elas não estavam assim, né? Alguém que montou ela Ela montou toda errada, galerinha Toda errada Então eu corrigi E coloquei dessa forma, ó Então, galerinha Agora vocês vão ver a diferença Das duas, né? Dois modelos que eu tenho aqui, né? De corte, né? Para você ver Ficar ciente do que está acontecendo Eu estou aí com uma de motor de impressora, né? Observe aí, ó Com o motor ligado direto no painel solar E isso aí corta em tiras Porque são apenas disquinhos, né? Fininhos Ela corta em tiras Vocês vão ver aí eu colocando, ó É de um motor de 12 De impressora, ó Olha como que ele corta, ó Em tiras, galerinha Está ligado direto com o painel solar Observe aí, ó Para vocês verem o modelo, né? Caso você queira achar uma Comprar uma Usada Para fazer alguns projetos seus aí, ó Beleza? E corta em tiras Agora esse outro que vocês vão ver aí, ó Está ligado direto na medida da concessionária, né? 220 Vem testar o motor dele mesmo Vocês vão ver ele triturando aí Os materiais aí Que eu quero colocar para você, ó Primeiramente a folha, né? Só para fazer um teste aqui, ó Olha como é a diferença, galerinha, ó Eu estou ligando aí na tomada 220 E vocês vão ver a diferença aí, ó Então, galerinha Agora sim, deu certo, né? E eu comprei esse material para triturar outras coisas, né? Matéria orgânica, né? Para me colocar na minha orca, no quintal aqui Aí vou deixar vocês aí Eu triturando outras coisas, né? Que vocês vão observar agora Valeu! E aí, galerinha É bagaço de cana, né? Com esse bagaço de cana a gente faz matéria orgânica para as plantas, né? Eu comprei esse equipamento justamente para isso Casca de banana seco Até papelão você bota nas suas plantas, né? Não com muita frequência Mas sempre eu coloco Olha aí, galerinha, ó Aí vocês vão ver aí como é que vai ficar a trituração desse material aí, ó Fica bem picadinho E depois eu pego esse material e coloco com matéria morta para as plantas, né? Para a terra não secar tão ligeiro Vocês vão ver aí, ó A quantidade que nós acumulamos Só nesse tempinho aí E eu coloco nas plantas, beleza? Agora vamos finalizar com a trituração da garrafa pet Vamos lá Vamos lá Vamos lá